Olá, queridos nerds, fãs de jogos, especificamente de Lost Ark, hoje faremos um vídeo falando um pouco sobre as especializações de guerreiros. Cá entre nós é a classe da qual eu mais entendo, porque é a classe da qual eu jogo, jogo de Destroyer, especificamente, quem acompanha as lives aí tá vendo. Mas Berserker é uma classe que me interessa muito e Warlord é muito bacana também, então a gente vai passar pelas especializações de classes, dando bastantes detalhes pra vocês aí. Aqui é o basicão, o Berserker, ele tem defesa-ataque, não mostra aqui no gráfico, mas o Berserker é uma classe que, dentre todas as classes de guerreiro, é a classe que tem melhor mobilidade. Ela é bem móvel, sim. É a classe que usa espada de duas mãos, de guerreiro, e ele tem uns cooldowns bem absurdos, a possibilidade de usar as suas supremas. Tem uma suprema que é a suprema das correntes, que causa dano em área, e a outra é a que ele entra em fúria e começa a bater muito, muito rápido. Então é isso. É um personagem que não tem muita contundência, ele não derruba muito, ele não tem muito controle, mas é basicamente dano, dano, dano. Warlord é o personagem mais tanque, ele é full defesa, como vocês podem ver, tem um ataque médio, tem uma capacidade de suporte legal, mas é uma mula de tão lento, tem algumas habilidades com um pouquinho de range. Honestamente, vou falar pra vocês, dentre todas as especializações do jogo, Warlord é a que menos me impressiona. Tancar dano, você não precisa tanto assim, já que os bosses, os chefes de raid, eles não tem agro, eles batem aleatoriamente em um jogador. Se o Warlord pudesse, ele tem uma habilidade de taunt, ele recebe um pouquinho de dano por alguns segundos, mas você não consegue prender o mob batendo em você. Então, meio que tanto faz, tem um tanque na sua parte, né? O Berserker e o Destroyer conseguem tankar tão bem, absorver tão bem dano, o Destroyer ainda mais, porque ele gera seus escudos, e o Warlord consegue gerar escudos para a sua parte, só que o Bardo faz isso melhor. Então, não vejo muito o objetivo de ter um Warlord na sua parte. E o Destroyer, olha só a curva de status dele. É a classe mais lenta do jogo, em tudo, em velocidade de movimento, tem um dash mais lento do jogo, parece que é uma corridinha de você atravessar a rua, que você dá aquela corridinha assim, tem um attack speed mais lento do jogo. Porém, tem muito dano em área, e é uma classe extremamente contundente, consegue quebrar a defesa dos chefes, quebrar parte dos bosses de raid. No PVP, é uma classe chata devido à quantidade de super-armo. Então, é difícil de ser interrompido, e toda vez que você usa uma skill de liberação, você gera escudos. Eu vou mostrar para vocês o que são os skills de liberação. É uma classe baseada num martelo enorme, e tem poder, poderes gravitacionais. Vamos para o Berserker, que é o basicão, é a classe basicamente guerreira mais equilibrada, e com a qual você joga o prólogo. Aqui você tem algumas habilidades, Double Slash, é basicamente Slash, 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 todas as skills dele são baseadas em corte, 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 né? Então, vamos lá. Aqui é o Dash, essa habilidade é muito interessante. São as enterradas que ele tem, né? Tem uma Beybladezinha, bem interessante. Tem o D, que é uma habilidade de segurar, ela tem 3 hits. Tem o F, que é novamente de segurar, para você poder... Ah, tem ali um Sweet Spot também. Vou sumonar uns monstros para a gente brincar. Com essa classe você faz o prólogo, né? A maioria das habilidades é de Berserker, Double Slash. Aqui a gente dá uma levantada, e uma enterrada. Bate. O Dash do Zerker, você pode ver que é bem rápido e vai bastante longe. Depois a gente vai comparar. Aqui está o... as 3... os 3 hits dessa magia. Beybladezinha. A espadinha que você solta, ele dá um dano massivo depois. E aqui a Suprema, tá? A Suprema é baseada em Fúria, e toda vez que você clica no Z, você entra no Berserker State. vocês vão ver o que é o Berserker State. Obrigado, Ibed, pelo seu sub. Tamo junto. Long time no C. Vou entrar em Berserker e vou usar as minhas habilidades. Esse é um ataque normal. Esse é um ataque normal. Não estou usando habilidade nenhuma. Agora são as habilidades. Se não, você ganha muito ataque speed. Você ganha muita velocidade de ataque. Olha só como é que o seu dano entra. e quanto mais você mata, mais se estende o seu tempo em Fúria. Pode sumonar aqui à vontade. Eu vou sair sentando a vara desses caras. Pau! Então, o Berserker é isso. Não é à toa que o Berserker significa furioso e você entra em Fúria e começa a bater em todo mundo loucamente. Tome-lhe, 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 tome-lhe. Então, isso é um Berserker. É habilidade, tem mobilidade, velocidade, entre o dano, que é uma beleza. Vamos para o Warlord, que é a classe tanque do jogo. Você já vê aqui que é uma classe menos móvel. É uma classe que tem uma lança, mas não é qualquer lança, é uma lança rifle. Ela atira alguns projéteis e tem escudo. Então, aqui é o primeiro, que é a estocada. O W, você dá um tiro. Essa aqui, você dá uma investida em um tiro. Leap atafou. É uma habilidade de mobilidade, mas você pode ver que é lenta. Essa habilidade aqui, Rook Chains, é talvez uma das principais que junta os alvos para ele. Muito interessante. Bash com escudada, com stun de 3 segundos. Interessante. Shield Shock. Redução de movimento, dano em área. Isso aqui é muito interessante. Controle de grupo, dano em área. No PVP, o Warlord gruda e fica desabilitando seus alvos. Basicamente, não é uma grande classe que dá dano. Mas olha só esse combo. Puxa todo mundo, estuna todo mundo e depois manda um Thunderbolt que está em cooldown. Então, não é o caso, mas é uma classe interessante nesses termos de controle de grupo. Reúne grupo e dá dano. Olha o Thunderbolt. Ele causa paralisia. Deixa ali stunado. um CCzinho forte para essa utilidade. Ele é muito interessante. Controle de grupo, stunzinho. Vale lembrar que paralisia, stun, esses status negativos são os controles mais fortes do jogo. Não tem como você negar isso em PVP e eles funcionam em mob elite. Não funcionam em boss, mas funcionam em mob elite. Então, acaba sendo muito interessante. Deixa eu ver se tem outras habilidades aqui. Não tem muito. Tem um Rising Spear. O que é esse Rising Spear? Chilo de choque, interessante. Tá, Rising Spear é uma estocada com tiro. E a Suprema dele nós temos o Z que é a Estância Defensiva. Você fica lerdo porém você ganha uma quantidade de escudo bem absurda que vai decaindo e você recebe apenas 50% do dano. Então, você pode defender isso dano para os seus amigos. Você pode se propor a ser o tanque da galera mesmo. Vai na frente fica na frente do boss absorve alguma skill ou percebeu que vai tomar você ganha aquele escudo gostosão. E o V é uma área toda com escudo para o seu time inteiro. Olha a quantidade absurda de escudo. Então, você chama Shield of Battlefield. Você pula cai causando dano em área e segurando o escudo para todo mundo em até 5 segundos. É uma classe interessante. Se você gosta da ideia dessa classe se você se delicia se diverte jogue jogue sim não estou falando para não jogar mas dentre todas as especializações do jogo talvez essa seja a menos útil e a menos interessante já que é um jogo de action RPG o objetivo é matar os chefes resolver as dungeons o mais rápido possível e essa classe ela não causa muito dano ela tem algum controle que não é exatamente o objetivo do jogo ficar controlando e tancar dano não é tão interessante já que os que os chefes não tem agro e você pode sempre se esquivar das habilidades. Destroyer é a classe que eu escolhi e eu não me arrependo de forma alguma é uma classe deliciosa uma classe incrível que é full pancada full stun full controle todas as skills do Destroyer tem ali uma capacidade chamada Impairment e Impairment olha lá Impairment nível 4 Impairment nível 5 é a capacidade de quebrar a postura firme dos chefes quando você quebra essa postura o chefe cai no chão e fica sem ação por uns 5 6 segundos que é quando a party pode descer a vara nele sem preocupar com nenhum tipo de moveset então nós temos aqui marteladas vejam como é lento os movimentos do Destroyer olha só olha aquele dash mula olha só comparado com o dash do Berserker por exemplo mas é uma classe que agrega tem algumas coisas muito divertidas e eu vou mostrar para vocês a primeira é essa dinâmica aqui dos cores então nós temos 3 níveis aqui embaixo 3 bolinhas essa bolinha chama Gravity Core então toda vez que você usa uma skill de gravidade ela carrega uma bolinha toda vez que você usa uma skill de liberação você recebe um bônus para quantas bolinhas você tem é 10, 25 e 45% de dano na skill de liberação e 10, 20 e 30% de escudo a mais então vou summonar os monstros aqui eu pulo lá no meio vou usar as skills azuis e as skills azuis vão enchendo as bolinhas encher uma bolinha encheu 2 bolinhas pum pum encheu 3 bolinhas a partir do momento que eu uso uma skill de liberação eu ganho o escudo e essa habilidade teve 45% de dano aumentado então é assim que o destroyer funciona uso as skills azuis uso uma skill roxa vou usar agora ganhei o escudo relativo as bolinhas que eu tinha usei skill azul ganhei uma bolinha usei skill azul ganhei mais bolinha vou usar uma skill roxa brá 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 ganhei escudo ganhei dano baseado na energia que eu tinha beleza tô carregando minha suprema aqui a suprema que eu acho que vocês vão gostar e até tem uma brincadeira com a galera aqui da live que é parecido com o martelinho do smash bros né ele basicamente fica com o martelo batendo loucamente quanto mais você bate mais dano você dá eu preciso de mais um pouquinho pra destrabar essa possibilidade agora nós temos a suprema chamar um boss aqui pra gente ver o maravilhoso martelinho do smash bros que é basicamente tem o boss atacou você vai ultra não para de bater né quem tiver por dentro dessa aura gigante que ele que ele cria fica lento você pode apertar o z de novo que ele dá uma pancada que suga os adversários pra perto pro meio e quanto mais você bate mais é mais rápido o seu ataque speed fica e aí é o único é a única hora que o que o destroyer realmente tem ataque speed razoável é quando a sua suprema tá lá disponível para uso beleza espero que vocês tenham gostado é deixe seu like compartilhe escrevam nos comentários aí qualquer tipo de dúvida que vocês tenham sobre as classes de guerreiro são classes que vocês viram tem bastante defesa tem bastante ataque mas não tem tanta mobilidade não tem range e algumas né não tem suporte não tem possibilidade de suporte o suporte que o destroyer cria são os próprios escudos o berserker não tem nenhum e o único que tem realmente algum suporte pra usar é o warlord beleza muito obrigado um beijo do ogro até a próxima e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti